Vou fazer um pouquinho de carne aqui com o osso. Vou dar uma panela de pressão rapidinho com uma sopinha, tá? Até porque eu preciso dar comida pra Matheus, gente. Mas se ele não conseguir esperar pra comer, aqui ó, da panela, né, eu vou dar uma sopinha da cola já pronta pra ele. Aí eu faço a daqui pra mais tarde pra janta dele. Ó, que ele já começou a reclamar ali, ó. Eu me deitei ali com ele, enquanto ele tirava a soneca da hora de manhã. Então, eu aproveitei pra editar a continuação do vídeo que vocês vão ver hoje, do pão. Da receita, ó, o pão gostoso, minha gente. Pense no pão gostoso. Eu vou fazer essa sopa que já vai ficar pra amanhã pro almoço, sabe? Então, eu vou fazer agora mesmo por causa de Menino Matheus. Porque se não fosse o Menino Matheus... Eu só vou fazer essa sopa agora por causa do Menino Matheus. Porque se não fosse o Menino Matheus, eu não ia fazer sopa agora não. Porque os meninos vão comer peixinho empanado com batata frita, né? E o marido come também. Adoro essas coisas que engordam, o marido. Aí, eu faço já pra amanhã. Senão, eu não ia fazer hoje não, sabe? Porque agora à noite eu quero botar uma massa de pizza. Bater uma massa de pizza nessa massa do pão, sabe? Nessa máquina de pão que diz que ele faz até... Bate massa de pizza, né? O pão fica uma delícia. Vamos ver se a massa da pizza vai ficar boa também. Aí, eu vou bater. Vou botar os meninos pra abrir a massa. E... Colocar os recheios, né? Temperar a pizza, né? Já faz uma listazinha. Uma listazinha do que eu precisei no mercado hoje. Repou que já tá acabando. De comida, sabe? Aí, eu vou refogar. Eu vou pedir pra ele trazer orégano. Mozzarella pra pizza. Né? Peixe. É aquele coisa ralado. O peixe. O filhão e o peixe. Eu posso lavar a louça? Você quer lavar a louça? Daqui a pouco eu te deixo lavar a louça. Eu quero ajudar você. Você quer me ajudar? Sim. Vou deixar você me ajudar. Aí, eu vou refogar a cabeça. Eu quero fazer batatinha. Quer ajudar com a batatinha? Pega a cadeira. Tu vai lavar as batatinhas pra mim, ó. Primeiro eu vou lavar? É, mas primeiro tu vai lavar tua mão. Se bem que lava na batata... Não, isso aí não, amor. Isso aí é da... Isso aí é da... Não, também não. Vem, pega isso aí. Na lecena é melhor agora. Não sabe por quê? Porque aqui, ó, a máquina tá quente. Quando a mamãe terminar, pega a coisa pra tu ajudar a mamãe a cortar a batata. Vabora. Só que a batata... A batata é dura. Vou achar a mamãe. Vai. Posso colocar? Pode, que aí depois a gente vai lavar, né? Posso colocar? Pode. Ainda vamos lavar as verduras. Também é isso? Colocar? Pode. A gente vai tirar as pontinhas aqui da cenoura. A gente vai poder colocar a cenoura também. Espera aí, deixa a mamãe tirar aqui. O passe com a faca, viu? Bonita. Toma. Vou te colocar a cenoura? Pode. Também esse? Pode. Também é cenoura. Isso também? Tu quer pisar o alho pra mamãe? Sim. Depois eu vou tirar pra tu pisar o alho. Pera aí. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu vou fazer... Tá. Vai pisar o alho pra mamãe, né? Espera que a mamãe tá tirando a caixa do alho, tá? Pronto. Só um minuto. Tá certo? Tá certo. Tchau, Alessia. Hã? Posso me falar sobre o que você está aqui? Está em cima da cama. Vou fazer assim. Pessoal, tudo bom. Vou fazer assim. A cama da cama. Achei? Posso te ajudar? Sim. Sim. Olha, ficou limpinho. Eu vou fazer pra cá, ó. Pessoal, Caminhão, toquece o like e não se deixou desse like. Deixar o like pra Alessinha. E se inscreve no canal. Então, não pode ir em um ativo aqui embaixo. É. Ativa o sininho aqui abaixo, ouviu? Ela tá pedindo. Eu vou colocar aqui pra ficar quietinho, tá bom, mãe? Tá bom. Cuidado do dedinho, tá bom, mãe? Tá bom. Agora, tomar esse alho dela que vai ser outra história. Mami, dá batata. Não, esse aí é só pro alho. A batata tem que ser na panela. Eu posso tomar minha panela? Não, você vai pisar o alho pra mamãe. Tá bom. Tá? Vou fazer alho aqui pra mamãe, tá bom? Tá bom. E se eu botar sopinha, eu tomatei. Você tá? É a sopinha pra todo mundo. Mas hoje vocês almoçarem estabele com batata frita. Porque a mamãe não deu tempo pra fazer a comida, porque eu me deitei com louro. Tu tá comendo aqui, Matheus? Tá, 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 tá. Olha o papel, ele. Matheus, dá pra mim? Ei. Olha só. Tô bem pisadinho, viu? Muito bem. Tô muito bom. Esse meu pilão de pedra, gente, tá? Tô pra lá mais tempo. Tô. Tô também, mãe. Tô. Não pode provar, não, mulher. Esse é alho. Vai arder com a boca. Tá meio bandinha, hein? Tô assim, ó. Faz um quinoa inteiro de verduras. Voltar sal. Botei um quinoa e botei sal, né? Agora, a senhora vai botar aqui no fogo, ó. Agora posso misturar? Tá longe, ó. Tem que ficar quente pra você misturar. É o seu chefe. Tu é o chefe? É o que, Alessia? Vai ficar todinho, mãe, com comida. Vai? Sim. Olha, ficou tanto lindo. Tô, eu texer, Melminister. aha! Tô, eu teixo, Melminister. Tô, eu teixo, Mel manque! Tô, eu teixo, Mel wieder. Longe, pata. Longe, eu teixo logo. Está Poppy, es você é o sem... Está Na você, está prения da antes. Ai, eu não sei como é que eu vou fazer pra ajeitar essa copa hoje Meu Deus do céu, eu não consigo passar aspirador Porque tá cheio de casquinha de pão Que a gente cortou aquele pão E ele ficou muito crocante, sabe? E agora que eu me toquei Que eu tô falando com vocês o tempo todo assim, ó Hoje eu vou lavar o cabelo, gente Tava gritando de lavar por causa da minha alergia, né? Hoje eu vou ter que lavar, que o bicho tá oleoso demais Uns reflexo louro aqui ainda E aí 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 E aí